Olá pessoal, eu sou o André Luiz Alves de Amorim da Penha Circular Rio de Janeiro. Pessoal, eu acho que o Felipão está certo sim em convocar o Fred, o Jô e o goleiro Jefferson. Eles vão se dar muito bem por isso, viu? Felipão, você vai dar certo. Com você, Felipão, vamos ser hexacampeões aqui no Brasil. Valeu, gente. Valeu, César. Valeu a toda a equipe do SBT. Obrigado.